O sal tanto fixa como ele volatiliza. Quando você fixa o conhecimento em você através do sal, naturalmente ele se torna pronto para ser volatizado, vai elevar o espírito. Você não consegue volatizar nada sem fixar antes. Quando você fixa, se torna seu, está em você, para assim poder volatizar. Página 76, livro, Arte do Calar. Vamos lá. O sal, a matéria, está relacionado ao nosso sangue, a glândula pituitária. Então, tudo aquilo que eu busco como conhecimento, como trazer para mim, vai agregando, vai crescendo, mas eu devo fixar em mim. Devo trabalhar, e aí que vem a questão das práticas, novo conhecimento, para se levar à perfeição. Então, quanto mais nós praticamos, mais fixamos o sal e, por fixar, conseguimos volatizar. Os trabalhos que são realizados, como respiração, apelos, rituais, uma série de caminhos que nós, as velas, vai elevando cada vez mais a questão espiritual, o espírito, e ele vai volatilizando todo o processo e elevando cada vez mais o aprendiz, a pessoa, o caminho, o próprio conhecimento vai ficando cada vez mais fácil de acessar, porque está tudo ao nosso redor, a quarta dimensão, mas é preciso, é necessário trabalhar com o material, a matéria, a própria glândula pituitária, o próprio osso, o próprio sangue, a consciência material. Por isso que matéria e espírito andam juntas, e uma fortalece a outra, não existe um caminho sozinho, ou só a espiritualidade, ou só o material. Quando se trabalha a parte espiritual, desde o conhecimento, o material é consequência de tudo o que você desenvolve, e assim o crescimento passa a ser cada vez maior, e a sua vida começa a encaixar dentro de um caminho, dentro do que chamamos de perfeição.